A polícia apreendeu mais de 200 quilos de maconha em uma operação contra o tráfico de drogas aqui em Londrina. A ação começou ontem à noite e terminou na madrugada. Neste carro, a polícia encontrou o primeiro 50 quilos da droga. O motorista do veículo, Rafael Grudin de Góes, de 22 anos, teria saído da região sul da cidade até o conjunto Vivi Xavier. A maconha seria deixada nesta casa. Em um dos cômodos, a polícia encontrou uma balança de precisão, um tablete de maconha, além de uma faca usada para cortar a droga. Além do rapaz de 22 anos, o dono do imóvel, Claudinei Eleutério, de 47 anos, e a filha dele, de 19 anos, também foram presos. Depois, as buscas continuaram no apartamento do motorista do veículo, na Gleba Paliano. Em seguida, os policiais foram até uma mata, também na Zona Sul, onde foi encontrada a maior parte da droga.